Música Eu te esqueci Eu te amo e jamais eu vou Te esqueci O que fazer Para aceitar Que me acabou Eu te esqueci Eu te amo e jamais Você tem que assistir Quando já tens Quando já tens Quando já tens Eu te amo e jamais Eu te amo e jamais Eu te amo e jamais A paixão Eu te amo e jamais 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 Vamos brincar Quando já não tem Mas era certa de chegar Você quer voltar Te amar Não tem ninguém pra me esperar Você fica só E a sua então Não quer te matar Vá Martinha Amor carente Amor querido Vai morrer de soltão E só pimento E castigo Amor de sol E morrendo de desejo E o peço E o peço E o peço é pra cima Todo mundo O que fazer E o peço é pra sentar O que? E atrasou E nós não mais É sempre assim O que? O outro não fecha O outro não mais E o peço é pra sentar 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 O outro não fecha O outro não mais O outro não mais Tô morrendo de saudade Onde o tempo sente ver Você é uma linda maravilhosa, meu amor Eu sou onde está o Senhor Por que não me transformar? Onde foi o que eu disse? Pra assumir, curtando o tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga apenas pra saber como eu estou Liga apenas pra mim Eu acho que o meu é o Senhor Eu vou morrer, meu amor Que já aguentei Liga apenas pra mim O meu é o Senhor Liga apenas pra me dizer Vai voltar E vai voltar Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Liga apenas pra mim Como eu estou